E aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informadcom. Sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 10. A dica é de como você criar atalhos de pastas para a barra de tarefas do seu sistema. Convido a você a se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Também procure aí na parte de playlists do canal, a playlist de Windows 10. Tem muitos vídeos bastante interessantes. Com certeza, algum deles vai te ajudar, vai te mostrar um recurso que tem aí no Windows 10 que talvez você não conhecia, beleza? Então, vamos ao assunto do vídeo. Aqui na parte da barra de tarefas, por padrão, tem essa parte aqui, essa pastinha, ao qual chamamos de Windows Explorer ou Explorador de Arquivos. Quando você clica nela, ela abre uma estrutura. Essa estrutura tem várias coisas aqui, várias opções que você consegue acessar aí do seu computador. Como o assunto do vídeo, o título do vídeo diz que é para criar atalhos de pastas na barra de tarefas, olha o que você tem que fazer. Você vai navegar na estrutura aqui, procurando a pasta que você quer fazer esse atalho. Vamos pegar dois exemplos. Então, vou pegar aqui a pasta Ederson, vídeos e apresentações. É uma pastinha que eu tenho de controle dos meus vídeos. Então, aqui no canal Descomplicando, que é um dos meus canais, miniaturas. Essa é a pasta cheia de miniaturas aqui. Eu tenho todas elas aqui. Então, eu quero um atalho rápido para essa pasta. Vocês viram que eu fui clicando em pasta, subpasta até chegar nessa opção. O que eu posso fazer é assim, pego, seguro, seleciono e olha a pastinha vindo comigo aqui. E vou levar ela até a barra de tarefas, em cima da barra de tarefas e posso soltar. A partir do momento que eu soltei, olha o que ele fez. Ele criou um atalho aqui dentro do Windows Explorer, do Explorador de Arquivos, para essa pastinha. E vou mostrar que realmente ele criou. Miniaturas atualizadas Descomplicando, vou voltar uma estrutura aqui para trás. Vou entrar agora no meu outro canal, que é esse canal Informaticom. Ao clicar em cima dele, vamos pegar as miniaturas atualizadas do Informaticom. E fazer o mesmo procedimento, arrastar aqui para baixo na barra de tarefas. Arrastei e soltei. Olha ali, do lado esquerdo, que ele já criou para essas duas aqui. Vou voltar mais uma para trás e vou apenas aqui criar para essa aqui. Três só como exemplo. Então, imagens sem fundo. Cliquei, arrastei e levei para a barra de tarefas. Olha que legal o que vai acontecer agora. Posso fechar a estrutura do Windows Explorer. Fechei. E assim como nós iniciamos o vídeo, que eu vou clicar aqui e olha onde vai aparecer essas pastas. Dei dois cliques rápidos aqui. Olha onde elas estão. Estão aqui linkadas. É somente eu clicar em cima dela e já abre. Tudo que eu tenho aqui dentro dessa pasta, ele abriu aqui para mim de uma forma muito rápida. E eu posso fazer isso com as outras pastas também. Vou clicar aqui nessa segunda pasta. Olha como foi rápido. E também na terceira aqui. Vou abrir essa pasta aqui também. Então, eu consigo criar esse atalho super rápido. É um truque escondido aí no Windows 10, que talvez você nem sabia que existia, que tinha essa possibilidade. Beleza? Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E até a próxima. E até a próxima semana. E até a próxima semana.